É entrevista? É entrevista. Ah, achei que era. Pessoal, tudo bem? Eu posso dizer que eu estou com o Ribeirão Pretano já, né? Dez anos de cidade, né? Praticamente. Seis anos já residindo aqui e feliz demais. A gente escolheu o Ribeirão Preto por se... Parece muito com a nossa terra, né? Com o Campo Grande do Mato do Sul, a capital do estado. É uma capital com avenidas largas e... Quente, né? Gente, quando a gente chegou em Ribeirão, a gente falou... Cara, aqui é um lugar que a gente pode ficar. Já são dez anos e a gente está muito feliz. Que legal. E hoje, gente, é o show beneficente, né? 100% em prova de um busque vinícico para o Hospital do Câncer de Ribeirão Preto. E, coincidentemente, 25 anos de carreira e 25 anos de hospital. Apesar dessas carinhas de moleque. Me diz uma coisa. Isso é um presente, então, especial para Ribeirão Preto e vocês que já estão há tanto tempo na cidade. E também fazer parte de toda essa história. Para ajudar, afinal, é para a expansão também aí que vem o Projeto Mundo para o Hospital, né? E eu acredito que é um presente para nós, né? Nós fomos presenteados em ter sido escolhidos entre tantos artistas que têm em Ribeirão Preto. Grandes talentos da região. A gente conhece muito essa região. Então, a gente sabe que tem muita gente boa aqui. E poder fazer parte, né? Desse evento, dessa festa, né? Onde a gente, junto com todos que aqui estarão nesse teatro hoje, está fazendo uma confraternização, uma festa para ajudar esse hospital, essa causa tão nova. Então, acho que isso nos engrandece como seres humanos. É muito gratificante poder estar aqui. Só para finalizar, depois de Mulher Maravilha, que bem-vindo aí. Vocês estão já preparando o próximo trabalho, para apresentar no seu espaço? Tem algumas coisas que surpreendem a gente. Como tudo na nossa vida sempre foi muito natural, a gente lançou um projeto que a gente gravou no cenário daqui de Ribeirão, há pouco tempo. A gente fez só para alimentar as nossas redes sociais, as plataformas digitais. E acabou que ganhou, naturalmente, muitos views. E a gente fez até o projeto físico agora, lançamos o projeto físico. E tem uma música nos surpreendendo muito, que ela está andando muito. E a gente vai até dar uma estartada nela, nas rádios. Mas a gente nunca para, né? Agora no começo do mês de agosto aí, eu acredito que a gente vai lá em São Paulo, junto com o Dudu Borges, já vamos botar a voz em duas músicas lá, que a gente já está preparando inéditas. A gente não para de jeito nenhum. Não tem jeito. Obrigada. Obrigada.